Em um patrulhamento de rotina na fronteira, realizado pela Polícia Federal e Força Nacional em Santo Antônio do Sudoeste, foram encontradas as margens do rio Santo Antônio, na fronteira com a Argentina, uma carga de aproximadamente 15 mil cuias de chimarrão. A mercadoria avaliada em 50 mil reais estava pronta para ser transportada ao lado argentino da fronteira. Além da carga de cuias, foram apreendidos mais de 60 litros de tintas de vários tipos. Os contrabandistas fugiram para o lado argentino, não sendo encontrados. A carga foi encaminhada à Receita Federal de Santo Antônio do Sudoeste.